O governo federal já enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Os detalhes do texto foram apresentados nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias, conhecido como PRDO, traz as metas, as prioridades e a política fiscal da administração pública federal para o ano seguinte. Também orienta a elaboração da lei orçamentária anual. O texto, que agora será analisado pelos parlamentares, prevê um salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem. Atualmente, o valor é de R$ 1.212. Toda vez que alterar a inflação, a gente eventualmente, se tiver que fazer alguma demonstração, o salário mínimo vai estar ajustado a essa nova estimativa. E no final do ano, a gente faz o ajuste final. Na proposta da LDO, manteve-se para 2023, estimativa de alta de 2,5% para o PIB e a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de 3,3%. Já o crescimento da massa salarial, pela previsão, será de 4,3%. O governo federal também reservou recursos para um possível reajuste no salário dos servidores para o ano que vem. Nós incluímos na nossa estimativa de despesa de pessoal uma reserva de R$ 11,7 bilhões para o próximo ano. O texto também projeta déficit primário de R$ 65,9 bilhões em 2023 e de R$ 27,9 bilhões em 2024. Já para 2025, a previsão é de superávit primário de R$ 33,7 bilhões. A gente está em momentos de alguma insegurança nas estimativas, seja pela questão ainda da Covid, seja pela questão agora da guerra. Então, de qualquer maneira, o que a gente vê é uma melhora contínua nos resultados fiscais.